E foi isso, essas duas temporadas foram as melhores temporadas mais conscientes que eu falo que eu já joguei. Que eu não tava com medo, eu não tava com dúvida, eu não tava preocupada se eu ia ter o melhor desempenho do mundo, ou se eu ia tá na reserva, se eu ia tá de titular. Eu entrava todo dia na quadra pensando em fazer o meu melhor. Pô, que legal, né? E quando eu não fazia, eu falava assim, cara, tá, hoje eu não tô tão bem. Eu entendia que aquela semana ruim, ela não ia definir minha temporada. Eu não podia desanimar, não podia ficar uma pessoa muito negativa, porque isso poderia prolongar essa fase ruim e talvez comprometer título, comprometer um momento que eu já podia superar rapidamente. Então o coaching, ele me ajudou muito nisso. Tipo assim, Su, vamos, vamos, hoje você já tem que pensar em solução. Então, a gente que é atleta, a gente se frustra tão facilmente às vezes com o mau desempenho ou com uma derrota que a gente fica remoendo aquilo num tempo que não é necessário. Que a gente tem que virar uma página porque depois de amanhã já tem outro jogo. E aí às vezes eu levava aquele sentimento do jogo anterior pro próximo. E aí eu entrava numa onda que eu demorava pra sair. Quando eu tava bem, eu falava, caraca, eu passei tudo aquilo, um mês, sofrendo. Mas isso eu acho que não tem jeito, só vem com a maturidade. Não adianta você que... A gente tem exceções à regra, obviamente, mas pô, que a menina, que o menino de 22 anos fala, essa semana é só uma semana ruim, eu preciso seguir focado pra que... Essa semana ruim, sei lá, eu vou arregaçar, vou pra balada, vou lá. Às vezes entra num buraco que não tem fim, né, que aí não sai nunca. As válvulas de escape. As válvulas de escape. Então assim, esse negócio de tipo, opa, vou sair aqui de cena, vou olhar o que tá acontecendo, peraí, tá tudo errado, né, onde é que eu ajusto? Aqui. É só um momento, é só um ponto que... É, e o peso também, às vezes a gente coloca uma carga, um peso maior do que realmente é, ou falar, por que eu não fiz aquilo e ficar remando. Hoje em dia eu consigo enxergar muito mais as coisas boas do que as ruins. Eu me apego muito, assim, tipo, cara, eu errei, um número às vezes maior do que eu gostaria, né, tive um percentual abaixo, mas eu consegui fazer duas bolas que eu não tinha conseguido fazer no jogo anterior. É, tirar o bondo. Então, é, é tipo isso. Então eu já tô acertando essa bola, vou melhorar essa aqui e corrigir o que eu não... Sabe, tipo, vamos achar a solução. Sim, sim. E eu acho que a maturidade, ela vem nisso, de tipo assim, você não ficar tão frustrado. Pra eu me frustrar, tem que ser uma coisa muito séria hoje em dia. Eu não me frustro tão fácil. Assim, então, isso me faz querer continuar pra ter mais disso, sabe? Ganhar mais dessa liderança, dessa vivência ali dentro, aprender com as mais novas. Eu acho que, assim, uma coisa que eu tirei um pouco de cena, de pensamento, é tipo assim, eu tô ficando mais velha e será que eu tenho alguma coisa pra aprender? Cara, todo mundo tem algo pra te ensinar. Sim. Sabe, pode ser um adolescente de 17 anos, uma pessoa com menos experiência, ela sabe alguma coisa que você não sabe. Ela viveu alguma coisa na pouca idade dela, que talvez te traga luz. Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, você conversa com a gente, a gente sabe de tudo, porque tá o tempo inteiro o celular, a informação que a gente não tinha antigamente, né? Nem processa os HD aqui de viote, nem processa direito. É, meio que tem um delay, assim, né? Mas isso, eu concordo demais com você, isso aí, acho que todo mundo, dentro do esporte, principalmente dentro do esporte, né? Às vezes, tem atletas mais jovens que têm características completamente diferentes da sua, que você consegue tirar alguma coisa dele ali no treino. Vou colocar, vou incrementar isso no meu jogo. É, o próprio gás, o vigor que eles têm, aquela novidade, né? Aquele entusiasmo, isso te... Contamina de uma maneira boa. E você contamina também, às vezes a gente acha assim, é mais velho, tem que, não tem mais nada... Tem, a gente tem tanta... As pessoas estão... Nos observam o tempo todo. Então, eu penso assim, o que que eu posso agregar? Eu sempre penso, o que que eu posso agregar na vida desse atleta? Por isso que, assim, eu boto os atletas jovens e eu faço assim, ó. Ah, eu também. Eu coloco embaixo do braço e eu falo, tudo que não me falaram quando eu era jovem, eu tento passar de alguma forma, sabe? Eu lembrei de uma coisa, eu falo assim, vem aqui, eu chamo, falo assim, olha, teve uma vez que um técnico me falou isso e marcou a minha vida. Então, eu tô te passando que talvez faça sentido pra você nesse momento. E eu falo ainda mais. Eu falo isso que você falou e ainda falo assim, ó. Eu tenho certeza que agora, pra você, não vai fazer diferença nenhuma. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, você pode ter certeza que você vai lembrar do que eu falei.